Eu acho que é surpreendente a eliminação do Corinthians. Tem muita gente minimizando a eliminação do Corinthians. Eu não minimizo. Eu acho extremamente importante e não acho bom. Tem gente que soltou o Rojão dizendo que é ótimo, vai se preparar para a Libertadores. Vai perdendo o mínimo 4 milhões. Anímicamente pode influenciar nesse jogo. Está perdendo dinheiro. Começa a preocupar. Entendeu? Quer dizer, jogo importante. É jogo importante mesmo. Jogou dentro de casa. Jogo decisivo. Casa cheia. 40 mil pessoas. Outra vez perdeu. 12 jogos. Perdeu o jogo errado. Outra vez. 12 jogos, 12 vitórias. Eu não minimizo a exclusão. Já teve críticas para o professor. Escalou errado. 30 vezes a folha salarial acima do Aldax. O professor escalou errado. Já tem essas críticas aí, mano. Claro. Críticas também. Eu acho que... Se perder para o Nacional... Você vai ver a fumaça... Com balsa, vocês não falaram nada. A fumaça que vai ter se perder para o Nacional. Eu considero realmente importante e não minimizo a derrota do Corinthians.